Música O sistema de bibliotecas da UEL divulgou o horário de atendimento das bibliotecas nas férias. Até o dia 18 de dezembro, o atendimento das bibliotecas central e setoriais será realizado das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. No último dia de atendimento ao público deste ano, dia 20, a biblioteca fica aberta até o meio-dia. A partir do dia 7 de janeiro, o expediente volta a ser das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mais informações sobre o atendimento você encontra na página do Sistema de Bibliotecas. Música